Estou profundamente preocupado, não só com o que aconteceu em termos de abordagem do motoboy Everton em Porto Alegre, como os desdobramentos desse ocorrido. Você sabe da minha preocupação com a valorização dos nossos policiais. Fiz isso ao longo aqui do meu mandato parlamentar, ao longo dos meus mandatos parlamentares, mesmo quando tive aprisionamento ilegal por parte de alguns membros da corporação, eu nunca misturei as coisas. Uma coisa é criticar uma ação incorreta por vezes ilegal. Outra coisa é o trato em relação à instituição. E nesse quesito, quero crer que o comandante-geral da Brigada Militar foi muito infeliz com a sua fala logo depois que o corregedor anunciou a público que não houve racismo, que não houve discriminação durante a abordagem feita ao Everton. O comandante-geral, nesse caso, tem que observar para ter uma postura como representante da instituição, mas acima de tudo, respeitador da opinião do conjunto da população. E diga-se de passagem, a ação, embora eu seja contra um pré-julgamento, um julgamento assodado pelas redes sociais, mas teve dúvidas sobre o procedimento a tal ponto que membros da corporação, e aqui eu cito o coronel Maurício Padilha, que fez um vídeo, você pode assistir aqui o trecho do vídeo agora. Em uma abordagem policial, quando você chega, abordagem essa em que dois elementos estão em vias de fato e um foi esfaqueado, nós devemos fazer a composição das partes, elemento vítima e agressor, testemunhas e condução para a delegacia de polícia. Aconteceu uma ocorrência aqui em Porto Alegre, aqui envolvendo dois elementos, um de raça branca e outro de raça negra, em que os policiais, falo os policiais porque eu fui 35 anos policial, coronel da brigada, coronel da brigada militar, em que os policiais simplesmente chegaram na ocorrência, saíram algemando o elemento de raça negra, sendo que esse elemento era a suposta vítima, e o agressor de raça branca ficou livre. Ocorrência completamente fora da técnica. Porque os policiais deveriam fazer a composição das partes para a posterior condução, vítima e agressor. E se o agressor estivesse violento, devidamente algemado, para não pôr em risco os policiais. Portanto, mesmo pessoas experientes, ele tem mais de 35 anos de corporação, tiveram convicção de que a ação não estava profissionalmente correta, não era cumpridora da lei. Como é que o coronel Feoli, comandante-geral da brigada militar, fala isso que nós vamos assistir agora? Mas a brigada militar como um todo foi julgada por alguns canalhos, eu diria, como despreparada e racista. Todas as abordagens, em 2023, se resultou 114 mil prisões. E dessas prisões, nós verificamos que cerca de 70% tem como indivíduo preso uma pessoa branca. O pré-julgamento que ele disse que foi feito é algo que nós, por mais que às vezes tenhamos crítica aqui a colar, mas isso virou uma prática. Tem o lado ruim da condenação sumária, de às vezes expor as pessoas e depois mesmo que tu prove que é inocente, a tua imagem já está espalhada como se fosse culpado. Tudo isso eu tenho preocupação também. Agora, quando se trata de uma instituição pública, pessoas que recebem para fazer um trabalho estratégico como é a segurança, e não vamos longe, nós mesmos, agentes políticos, nós temos que estar abertos para fiscalização, para crítica. Porque é assim que vai se aprimorando o serviço público. Ora, se toda crítica feita a um policial, a instituição, através do seu comandante, vai dizer que é uma ofensa a ela, nós nunca vamos corrigir os possíveis erros. Não há instituição de seres humanos imaculada. Porque, afinal de contas, ela não é composta por anjos. São seres humanos que acertam muito e a brigada militar, não estou dizendo isso só aqui, eu falo isso no meu dia a dia, ela tem muito mais méritos do que erros. Agora, quando ocorre um erro, tem que ser analisado pelo prisma da lei se está correto ou não. Não há que se ofender quando tem uma visibilidade de uma ação que é mais forte. O comandante, até nem sei aqui o adjetivo que ele, canalha, ele falou para quem, canalhas, é essa terminologia que deve ser usada? E isso deseduca quem está agindo lá na ponta. Porque eu fico também indignado que falta uma voz forte, muitas vezes, dos oficiais superiores para defender os praças quando são vítimas de baixos salários, de falta de equipamento, quando recebem muito assédio moral, e no caso das mulheres PMs, assédio sexual. não tem essa voz forte de um comando que deveria agir para ter justiça dentro das próprias fileiras. Mas se é para condenar uma ação equivocada, aí cria um discurso que nós sabemos bem a fonte desse discurso. Inclusive, tinha projeto de lei no Congresso Nacional autorizando os policiais a matar. Não é esse tipo de polícia que nós queremos. Os policiais, na sua maioria, não querem esse tipo de ataque aos direitos das pessoas, assim como não querem ataque aos seus direitos, o que é legítimo. Nós defendemos os direitos humanos do cidadão e dos policiais. Entendemos que essa deve ser a postura de quem comanda as instituições. No momento, repito, que o comandante faz essa fala de baixo calão e ele foge do que sempre foi tradição nas forças de segurança. Inclusive, deslegitima o trabalho da corrigedoria. Porque a corrigedoria é um órgão que, em tese, ela é independente. Ela exerce uma função de magistrado. ou seja, olha os fatos sem interessar quais são os envolvidos e se debruça sobre as provas testemunhais, documentais e com base nisso toma uma decisão. O comandante se referindo ao corrigedor e o corrigedor falando como falou, se percebe que há um juízo parcial. Há, inclusive, um comportamento passional e o que é pior. Fica nítido que o comandante geral exerceu influência sobre o processo que deveria ser livre de qualquer pressão. Então, nesse caso, nós vamos ter que ter outros fóruns de análise do que aconteceu. Particularmente, não me debrucei nos detalhes, não tenho os elementos do inquérito policial militar. Gostaria muito de ter acesso. E é isso que nós estamos pedindo. Aqui, vou propor na Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa para que o Parlamento tenha acesso. De repente, nós podemos nos convencer que os elementos que levaram à decisão estão corretos. Ou, se tem interrogações, nós queremos saber respostas sobre essas interrogações. Mas eu aproveito e eu não tenho nenhum rancor, nada, 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 em relação ao que aconteceu comigo, eu só tenho dúvidas. O IPM, que foi feito em relação ao meu caso, que fui algemado, agredido, colocado também num camurão, isso já faz mais de cinco anos, eu nunca tive acesso ao teor daquele julgamento. E teve jornalista que alegou num blog, depois eu consegui caçar na justiça a fala dele, de que o culpado teria sido eu na ocorrência, sendo que eu estava lá para fazer o papel como representante do povo para que não houvesse violência. Quem quiser saber mais detalhes sobre esse ocorrido lá nos idos de 2017, está aí nas nossas redes a desocupação aqui da Lanceiros Negros. Então, veja que nós estamos, a partir de um fato que eu não estou emitindo juiz de valor aqui, certo? Já me manifestei sobre as evidências que ficaram, mas não é julgamento comandante. Ninguém aqui está negando devido ao processo legal, o contraditório, a ampla defesa, muito antes pelo contrário. Só que um julgamento do jeito que o senhor e o corredor trouxeram a público não está garantindo o que é essencial no Estado Democrático de Direito, que é a imparcialidade do julgador. Não existe neutralidade, mas quando você tem lado, o julgador já começa pré-julgando na certeza de que aquilo ali vai dar determinado resultado, nós não temos como respeitar uma decisão dessas. Não é de hoje que eu defendo, inclusive, minha dissertação de mestrado traz isso por escrito, que tenha corrigedorias independentes para as nossas forças de segurança. Nunca uma corrigedoria, como está se mostrando, vai, por exemplo, dizer que um oficial superior cometeu determinado delito se tem esse grau de pressão para cima desse colegiado ou desse oficial que presidiu os trabalhos. Então, a minha defesa aqui é que realmente a democracia, as leis, aliás, a democracia ela é regida pelo império da lei. Por isso existe Estado Democrático de Direito. No momento que nós não respeitarmos isso, nós estaremos perante instituições que se valem a partir da fala dos seus comandantes, ignorando que há legislação, que há regramentos a serem cumpridos. Então, com todo respeito à Brigada Militar, que sempre tive, especialmente praças e oficiais que se expõem no dia a dia para proteger a nossa sociedade, nós não podemos ignorar os fatos, a forma do julgamento e principalmente essa manifestação inadequada do comandante que veio a público. Tem mais deputados e deputadas preocupados, assim como eu, nós queremos levar esse assunto não só para o comando, que a gente quer dialogar com o comando, mas as associações de praças e oficiais que, eu sei, às vezes por um ímpeto corporativo, saem de público para dizer, para fazer uma nota, mas vamos devagar no andor, vamos devagar no andor. O corporativismo, assim como ele é positivo para defender direitos, eu sou parceiro, ele não pode encobrir crimes ou qualquer tipo de irregularidade. Falo isso também para quem está na seara pública, se acontece algo irregular, eu não posso proteger os meus pares, eu tenho que ir a favor do que diz a lei e é isso que nós queremos, inclusive que o governador se manifeste sobre isso, porque o que responde pelo comando geral das forças de segurança não é o coronel que se manifestou, é o governador que disse na imprensa no primeiro momento que iria ser apurado, que ele queria transparência, agilidade e agora, governador, o senhor assina embaixo, o senhor é que mandou o comandante falar o que falou, o corregedor, isso deseduca a tropa, deseduca a própria população que passa a ter insegurança sobre o agir dos policiais que na sua ampla maioria são pessoas íntegras, fazem das tripos o coração, só não estão nos 497 municípios, comandante, o senhor falou errado, porque não tem efetivo mais para estar nos 497, tem as volantes que dão conta de várias regiões, nós estamos com o menor efetivo da história da Brigada Militar, com as piores remunerações, porque o governo cortou o plano de carreira, cortou a verticalidade, são pautas que nós estamos trazendo aqui dentro da Assembleia Legislativa, e não vem com esse discurso extremado que virou moda em vários setores para agradar policial que está angustiado, eu sempre me preocupei com as mortes dos policiais, com os suicídios que estão acontecendo, e não vou deixar de falar quando encontro coisas erradas também, como é o caso desse procedimento aqui. Música 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 Música